Aleluia! Cumprimenta todo o povo de Deus com a paz do Senhor! Estou feliz por estar aqui, neste lugar maravilhoso, junto com vocês, para adorar a Ele, dizer que Ele é, que Ele pode, que Ele faz. Quem crê que Ele já fez milagres nesta noite! Glória a Deus! Viemos aqui adorar a Deus e vamos louvar a Ele com o hino que diz assim, Eu sou Deus e vou cumprir com as minhas promessas! Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir a que é isso! Está chegando a hora! Jesus está voltando e tem pressa em resolver a causa! Ele vai resolver! Aleluia! E quem sabe, vamos fazer um coral! Amém? Eu sou Deus e vou cumprir com as minhas promessas! Irei fazer pra saber que eu sou Deus, sou fiel, tudo posso, e todo poder está em minhas mãos! Eu falei, jamais deixaria que eu serve o meu, andasse pelo vale, na sombra da morte, me livraria de todo o mal! Eu sou Deus e vou cumprir com as minhas promessas! Eu sou o Senhor! Eu sou o Senhor! Eu sou o Deus que é de guardo, eu sou fiel, o todo poderoso, o Deus de Israel! Eu sou o Senhor! Eu mato, eu saro e faço viver! Eu mato, eu xaro e faço viver! Levanto humilhado e ama dos filhos teus! Faço promessas, cumpro promessas, e faço laços do opressor! o som nós é para Deus e para o amor eu sou o que eu sou eu sou Deus eu sou Deus e estou presente aqui pra te abençoar pra te renovar eu sou o poder o santo e estou presente aqui estou ali e ali eu te ajudar eu cumpro promessas e faço a palavra eu sou o que eu sou usam as leis para dizer eu eu sou Deus e estou presente aqui pra te ajudar bebes o que queres eu sou Deus eu sou Deus e estou te ouvindo leva-te a mão estou passando aqui estou passando ali estou passando lá e pra te abençoar se você quer na mão de outro lado é a política 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 naquele com a choreca nós as portas se abrem as portas se fecham eu sou poderoso eu sou Jesus e estou aqui e estou aqui oh 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 os filhos seguindo em frente carregando a cruz eu sou fiel faço promessas o meu nome é Jesus e estou aqui quem quer receber levante a mão comece a dar glória receba a glória ao sair daqui mas é tudo diferente é na tua casa no teu emprego eu sou o todo poderoso e entro nesta causa que não vai me possa fazer esta forma as minhas causas eu sou o todo poderoso e entro nesta causa que não vai me possa fazer esta forma nas minhas causas eu sou o todo poderoso e eu sou o todo poderoso ai eu entro no raio de as vitais eu faço como quero porque eu sou o todo poderoso o Deus tem salado e eu vou neste lugar vai ver como eu estou no raio ai 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 ei eu estou agindo Olha o que ele está fazendo aí, olha o que ele está fazendo aí Eu sou o que eu sou Eu sou o que eu sou